Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito aguardado, muito esperado por vocês, que é o vídeo onde eu venho compartilhar com vocês como eu descobri a segunda gestação, como tudo aconteceu. Eu sei que vocês estão doidos pra saber aí dos detalhes, né? Eu vi que vocês pediram bastante nos comentários do vídeo da descoberta da gravidez. E hoje eu tô aqui pra compartilhar tintim por tintim com vocês. Mas antes, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Deixa seu like pra eu saber que você tá gostando desse tipo de conteúdo. E me segue lá no Instagram pra gente ficar ainda mais partinho, coladinho. Eu vou deixar meu Instagram passando aqui na telinha e também linkado na descrição desse vídeo. Então corre lá no sininho. Bom, meus amores! Eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo, tá? Tem muitos detalhes pra contar pra vocês, mas eu vou tentar ser o mais breve possível pra esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Como vocês sabem, nós estávamos nessa vida de tentante desde o ano passado, né? Eu até cheguei a vir aqui no canal, gravei um vídeo compartilhando um pouquinho com vocês como que tava sendo essa nossa experiência de tentante. Cheguei a comentar que eu tava bem desgastada emocionalmente e frustrada com sequências de negativos. Quando a gente decidiu tentar o segundo bebê, o meu ciclo menstrual desregulou total. E aí eu começo contando tudo pra vocês desde o começo. Eu parei de tomar anticoncepcional quando nós mudamos aqui pra essa casa. Não foi pra gente tentar o segundo bebê. Eu tive um problema no pé, fiquei com medo de trombose e suspendi o uso do anticoncepcional. Só que eu e o Danilo, a gente tava se cuidando. E tava se cuidando certinho. Não de tabelinha, essas coisas. A gente realmente tava usando preservativo. E quando a gente decidiu tentar o segundo bebê, foi em agosto do ano passado, a gente obviamente parou de se cuidar. E até esse momento, meu ciclo estava bem reguladinho, gente. Tava certinho. Todo mês descendo a data certinha. Foi eu e o Danilo decidir ter o segundo bebê que a minha menstruação desregulou total. E aí, com isso, todo mês atrasava a menstruação. Cada mês vinha numa data diferente. E é claro que vinha junto aquela expectativa. Ai, será que agora eu tô grávida, né? Aí fazia o teste e dava negativo. Então, assim, foi bem desgastante, bem frustrante. Porque não era aquela situação de, ah, deu negativo e a menstruação desce. Não, deu negativo e a menstruação continuava sem descer. E foi um processo, assim, bem desgastante, bem frustrante. E aí, eu até cheguei a comentar com vocês. Se eu não tô enganada, foi nesse vídeo que eu falei, né, desse processo, que eu iria voltar a tomar anticoncepcional, né? E de fato, gente, eu voltei a tomar o anticoncepcional. O que que acontece? Acontece, quando eu falei pra vocês que eu ia voltar a tomar o anticoncepcional, já faziam dois meses e meio que a minha menstruação não havia descido ainda. Tava atrasada. Então, eu comprei uma cartelinha de anticoncepcional, voltei a tomar, tomei a cartela inteira e no final dessa cartela, a minha menstruação desceu, né? Quando terminou a cartela, a menstruação desceu certinho. Acontece que depois que eu terminei de tomar essa cartela, a minha menstruação veio, eu não voltei, não continuei tomando anticoncepcional. Porque foi uma série de gente doente aqui em casa. O Theo ficou doente, o Dan ficou doente, eu fiquei doente. E aí, nesse processo, eu nem lembrei, gente, de comprar anticoncepcional. Mas, pra minha surpresa, né, no outro mês a menstruação veio na data certinha, né? Então, eu parei de tomar anticoncepcional, a menstruação desceu. Um mês depois, a menstruação veio de novo, bonitinha. E aí, passou mais um mês, a menstruação veio de novo, bem bonitinha. Então, depois do anticoncepcional, eu menstruei mais dois meses, que veio bem bonitinha, assim, reguladinha, sabe? Nesse segundo mês, né, eu até brinquei com o Danilo, eu falei assim, sei não, aí minha menstruação tá reguladinha. Eu acho que esse mês, esse mês vem. Mas, falei brincando, né, gente? E eu tava, assim, bem desencanada, né, focada já em outras coisas. Nesse processo, nesse meio tempo, voltei pra academia, comecei a cuidar da alimentação. Então, muita coisa, assim, sabe? Tava realmente focada em cuidar de mim. E aí, gente, minha menstruação tava regulada, regulou de novo, né? Nesses últimos dois meses. E aí, a gente, obviamente, não estávamos nos protegendo, né? E a gente acabou tendo relações no período fértil, porque eu vi pelo aplicativo, né? E como tava batendo certinho, esses últimos meses, a minha menstruação tava batendo certinho com o aplicativo, né? E, Dri, o que que te fez desconfiar que você tava grávida? Gente, foi o acaso que eu descobri que eu tava grávida. Foi exatamente igual na gestação do Theo, assim, foi o acaso. Eu até achava que a minha menstruação iria descer, sabe? Porque eu tava sentindo cólica. E o Teodoro tinha ficado internado naquela semana, ganhou alta na sexta-feira à noite. Na sexta-feira à noite não, na sexta-feira no final da tarde. E aí, sábado, estávamos eu, o Danilo e o Theo aqui em casa. Eu ia começar a lavar o banheiro, pra vocês terem uma ideia, porque o banheiro tava bem sujo. Eu ia começar a lavar o banheiro. Só que aí eu pensei assim, ah, o Danilo vai viajar amanhã. Então, eu acho que eu vou fazer um teste de gravidez. Porque se der positivo, eu já conto pra ele, né? Gente, quem tá nessa vida de tentante sempre tem um teste de gravidez em casa. E aí, eu resolvi fazer o teste. E eu esperava, gente, que fosse dar negativo. Eu não achava mesmo que iria dar positivo. Mesmo que a gente tá tentando, a gente não sei, assim, a gente fica meio incrédulo, sabe? Ainda mais quando você vem, assim, de uma sequência de negativo. Você já faz o teste meio incrédulo. Tipo, ah, vai dar negativo. Vou fazer só por fazer. E aí, pra minha surpresa, deu positivo, gente. Na hora eu fiquei, assim, chocada. Só que vocês podem ver no vídeo que de primeiro eu falo, ah, negativo. Né? Porque realmente não tinha aparecido nada. De repente, começou a aparecer a marca de uma sombra de uma segunda linha. Bem clarinha, gente. Bem clarinha mesmo. Eu mostro pra vocês no vídeo, né? E aí, eu fiquei em choque. Falei, meu Deus, eu tô grávida. E aí, eu desci pra dar a notícia pro Danilo. Fiquei emocionada. Desci pra contar pra ele. E a hora que eu tava descendo as escadas, eu já desci chorando. Eu não consegui filmar toda a reação do Danilo, porque eu esqueci de colocar pra filmar. E eu desci as escadas chorando. Ele tava trocando a fralda do Teodoro. Ele olhou pra mim e falou, o que foi, amor? Por que que você tá chorando? E aí, eu nem consegui falar direito, gente. De tão, assim, nervosa, feliz, assim, sabe? Uma mistura de sentimentos que eu tava ali no momento. E aí, eu consegui gravar um pouquinho da reação dele pra vocês. E logo em seguida, o Dan foi na farmácia, comprou aquele teste digital da Clear Blue pra gente fazer. Aquele que aparece grávida aí, as semanas. A gente fez o teste junto. Foi muito emocionante, porque a gente conseguiu ver ali escrito grávida. E pegar aquele momento nós dois juntos, sabe? Foi uma experiência bem diferente da descoberta do Theo, que eu fiz tudo sozinha, né? E aí, foi aquela alegria. Nossa, gente, Deus é muito, muito, muito bom. E eu não senti nenhum sintoma, assim, nada que me fizesse desconfiar, tipo, estou grávida. É porque, realmente, né? Eu não tava tomando anticoncepcional. A gente tava namorando. E aí, eu falei, ah, vou fazer por desencargo de consciência. Vai que tá. Que tava. E aí, eu descobri a gravidez muito no comecinho, gente. Muito no comecinho mesmo. Eu descobri a gestação com quatro semanas. Vocês vão assistir esse vídeo, eu vou estar completando cinco semanas. Então, tá muito no comecinho. Tá muito recente. E aí, vocês vão se perguntar. Ah, mas por que você já quis compartilhar a gestação agora no comecinho? Eu não quis esperar um tempo mais? Primeiro, porque sim. Segundo, que, gente, eu não consigo ficar guardando uma coisa desse tamanho, assim, ficar escondendo as pessoas. Parece que eu tô mentindo. E fica um fardo muito pesado pra eu carregar, sabe? Eu já tive que desmarcar parcerias, né? Romper com parcerias por causa da gestação. Eu tava fazendo uma parceria aí de depilação a laser. Eu já tinha que romper essa parceria. Tive que conversar com os instrutores da academia, né? Que eu estava grávida também. Pra eles poderem me monitorar, me auxiliar. Me ajudar ali com o treino. Então, os meus pais também, já contei pros meus pais. Porque o Danilo ia viajar. E eu tava precisando de ajuda, né? Por causa do Theo. Eu tive que levar ele ainda no hospital durante cinco dias pra ele tomar injeção de antibiótico. Ele tava com diarreia. Ele ficou assado nesse período. Foi bem complicado. Eu fiquei com medo também de passar mal. O Danilo tava viajando. Então, eu precisava dessa rede de apoio. E aí, eu falei, ai, quer saber? Vou contar pro pessoal. E vai ser que nem a gestação do Theo, né? Que a do Theo eu também compartilhei desde o comecinho com vocês. Então, dessa vez também tô compartilhando desde o começo. Vocês vão acompanhar tudo, né? E eu tô muito feliz, gente. Nós estamos, assim, nos sentindo realizados. Esse baby é muito, muito, muito amado. Muito esperado. Muito desejado. E, ah, antes que eu esqueça. Nesse último mês, que foi o mês que a gente engravidou. Eu voltei a tomar os remédios que a médica havia passado pra mim lá atrás. Quando eu falei pra ela que eu tava tentando. Que era o ácido fólico. E um outro sachezinho. Era só isso que eu tava tomando, tá? E essa foi a minha experiência, gente. Relacionada à segunda gestação. Não teve, assim, muita pompa, sabe? A gente tava tentando. E minha menstruação, meu ciclo ficou desregular. Meu ciclo veio ficar regular depois que eu tomei um mês de anticoncepcional. Aí a menstruação veio, né? Porque até então já fazia dois meses e meio que não descia. E aí, depois disso, os dois, três ciclos à frente, minha menstruação ficou regular. E nesse último ciclo, né? Bateu certinho ali a data do período fértil com o meu aplicativo. E o nosso tão sonhado positivo veio. Eu quero agradecer vocês todo o carinho, tá? Nossa, gente, vocês são sensacionais. Sensacionais mesmo. Muito obrigada por todo o carinho que a gente tem recebido de vocês. Um big, big, big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!